Este é um país que vai pra frente De uma gente amiga e tão contente Este é um país que vai pra frente De um povo unido, de grande valor É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor Este é um país que vai pra frente De um povo unido, de grande valor É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor Este é um país que vai pra frente De uma gente amiga e tão contente Este é um país que vai pra frente De um povo unido, de grande valor É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor O Brasil do nosso amor O Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se agiganta É o Brasil do nosso amor É o Brasil do nosso amor Obrigado.